Ainda não me chame de bebê, porque é assim que ela me chamava E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu bem, ainda não me chame de bebê Porque é assim que ela me chamava, e um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Tijolinho, tijolinho agora Tijolinho, vai, tijolinho Corre pra lá De tijolinho por tijolinho vou reformar seu coração E vai ser amor espalhado nas paredes, terra e chão De tijolinho por tijolinho vou reformar seu coração E vai ser amor espalhado nas paredes, terra e chão